Fala aí, Xalminions do meu Brasil! Beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Tech Tech. Aqui é o Rodrigo Vaz falando. Raipadaço aqui, por sinal, para apresentar para vocês esse lançamento em primeira mão com exclusividade. Como sempre aqui no canal, temos aí o Xiaomi Redmi Note 10, galera. O novo queridinho, o novo custo-benefício da Xiaomi aqui na mão para apresentar para vocês. O que vocês têm a me dizer, cara? Uma tela AMOLED, som estéreo, 5.000 mAh de bateria, processador Snapdragon 678, custando menos de R$1.000, pelo menos esse foi o preço que a Xiaomi colocou no anúncio dele no lançamento, tá, gente? Pelo AliExpress, inclusive o link vai estar aqui na descrição. Lógico, o valor já subiu um pouquinho, tem variação de dólar, cotação de dólar, isso tudo influencia diretamente aqui no valor do produto, tá certo? Mas eu vou deixar o link para vocês da opção mais barata, da loja mais confiável. E caso você não tenha grana para poder comprar o seu, você pode participar, sim, da rifa desse smartphone. Também vai ter os links aqui na descrição do vídeo. Também me sigam nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, vai estar tudo aqui embaixo, assim como também meus grupos de cupons e promoções pelo WhatsApp e pelo Telegram, onde atualizo todas as ofertas todos os dias para vocês, beleza? Galera, vamos lá então abrir a caixinha e conhecer, tá lacrado aqui no plástico, esse lançamento, o novo custo-benefício da Xiaomi Redmi Note 10. Partiu! E tá aqui na mão, galera, a caixinha do nosso Xiaomi Redmi Note 10. No plástico ainda, aqui na lateral Redmi Note 10, essa versão aqui é 4 de RAM com 128, o Lake Green, que é o verde. Você tem ainda as opções de 4,64 e 6 com 128, na cor preta ou na cor branca. E vamos aqui tirar esse lacre para poder conhecer que eu estou aqui agoniado também para ver o conteúdo dessa embalagem aqui. Vamos lá, tirando aqui o plástico, vamos abrir aqui a caixinha. Já joguei o plástico ali do lado. Tá aqui, galera, ó. De cara já temos o smartphone, vamos tirar ele e deixar aqui de lado o que mais temos aí de acessórios. Será que tem carregador aqui dentro? Eu acho que tem, cara. A Xiaomi não ia fazer isso com a gente. Vamos abrir aqui, ó. Chavinha ejetora, a gavetinha dele leva dois nano SIM cards e mais um micro SD independente, tá? Você consegue colocar tudo junto, eu vou mostrar ele para vocês. Aqui temos certificado de garantia e manual, aqui temos a case de silicone. Tá aí, uma case de silicone padrão também da Xiaomi, uma case que vai proteger o seu aparelho com certeza. Cabo USB numa ponta e USB tipo C na outra ponta para carregamento e transferência de dados. E aqui, galera, o que não poderia faltar é o carregador turbo de 33 watts. Ele faz aí de 0 a 50% em 25 minutos a bateria de 5.000 miliampere hora desse aparelho. Top, muito bom. Parabéns aí para a Xiaomi. E vamos guardar tudo aqui para pegar o aparelho. O conteúdo da embalagem é apenas esse. Tá aqui na mão o aparelho, galera. Redmi Note 10, tela AMOLED de 6.43 polegadas com som estéreo, dual speakers, carregador de 33 watts turbo com bateria de 5.000 miliampere hora, processador Snapdragon 678, câmera principal de 48 megapixels, aqui a logo da Redmi e vamos retirar para conhecer o aparelho. Vamos lá. Já vamos vendo aqui a traseira. Juntos, hein? 1, 2, 3 e... Tá aí, moleque. Lake Green. Deixa eu tirar esse selinho aqui. Agora sim, cara. Olha essa traseira. Achei que era uma traseira fosca, mas não, cara. É brilhante, brilha muito, por sinal. Aqui embaixo, a logo da Redmi. Olha aí para vocês, olha o efeito que ela dá. E aqui em cima temos aí o conjunto de câmeras, 4 câmeras, tá, gente? Sensor principal 48 megapixels, segunda câmera de 8 megapixels, ultra-wide mode, terceira e quarta câmeras de 2 megapixels cada uma para fazer fotos macro e a outra para fazer o desfoque de fundo nas fotos, tá? Aqui ele faz menção à inteligência artificial, além também do flash dual tone. O conjunto de câmeras aí, bem bonito, ó, bem diferentão aí o novo padrão que a Xiaomi está colocando aí no mercado. Muito bonito o aparelho, show! Aqui nessa lateral esquerda, na parte superior, a gavetinha. E como eu falei para vocês, ó, dois nano SIM cards mais o cartão de memória, tudo junto na mesma gaveta. Isso é muito bom, cara! Aqui na parte superior, a saída de som estéreo do aparelho aqui do lado esquerdo, sensor infravermelho e microfone redutor de ruídos aqui à direita. Muito bom! Lateral direita do aparelho, volume mais e menos e botão power junto com o leitor biométrico. E aqui na parte inferior, o speaker aqui para a saída de som, entrada USB tipo C, carregamento de transferência de dados, microfone e também entrada P2 3,5mm para fone de ouvido. Top demais, cara! Muito bom! A gente já percebe aqui na frontal que ele tem uma película já pré-aplicada na tela do aparelho. Vamos ligar, ver se ele está com bateria. Aqui vocês estão vendo a câmera selfie dele, é uma câmera de 13 megapixels, tá? Ele já vem rodando com o Android 11, a MIUI 12 e claro também versão global, tá? Eu vou selecionar aqui o idioma e a região, tá aí, português, Brasil, beleza? A gente já percebe também que ele não tem notch, é só um furinho na tela. A margem dele, a borda aqui em cima é uma borda fina, como nas laterais também. Aqui embaixo que ele tem uma borda um pouco maior, na barra inferior. Mas nada que incomode, além também da pegada muito boa, o peso dele também é excelente. Ele não é pesado e não é grosso, mesmo com a bateria de 5.000 mAh. Galera, eu vou terminar aqui as configurações todas e já volto em seguida com ele prontinho pra gente. Agora sim, galera, tá na mão todo configurado o nosso Redmi Note 10, já com a case aqui aplicada também. Mostrar pra vocês aqui, ó, que ele protege bem a tela do aparelho e aqui a traseira também, tá? A câmera não arranha aqui quando você coloca sob a mesa. Já viram aí o desbloqueio de digital aqui na lateral, extremamente rápido, tá? Ó, de novo aqui pra vocês, esbarra aqui, ele já desbloqueia, de novo. Fechando aqui, de novo. Agora, desbloqueio facial, olhou pra mim? Já abre aqui também desbloqueado, beleza? Acessando aqui as configurações do aparelho, a gente já pode ver aqui em tela, ele não tem taxa de atualização, né? Refresh Rate, padrão aí de 60 Hz, tá? Você não tem como alterar isso. E aqui acessando sobre o telefone, 24.8 GB preenchidos dos 128 de armazenamento. Esse cara aqui é 4 de RAM com 128, tá, gente? Versão aqui da MIUI 12.0.1, estável, rodando aí com Android 11, sem nenhuma atualização pra fazer, beleza? A interface aqui vocês já conhecem, tá? Muito fácil também, simples, bonita, né? Uma interface clean pra você utilizar de boa. Aqui em ferramenta a gente tem calculador, relógio, rádio FM, é um diferencial bacana do aparelho, você conecta o fone de ouvido, tem acesso ao rádio FM, gravador, gravador de tela, digitalizador, download bússola, o Share Me Remote do infravermelho e os serviços de feedback da MIUI, bem completo também. Vamos aqui acessar o teste de AnTuTu, que eu realizei no aparelho, processador Snapdragon 678, tá aí, ó, 229 mil pontos, uma pontuação excelente aí, uma GPU da Adreno 612, pontuação muito boa pro aparelho. Agora acessando aqui o Game Turbo, ó, galera, já tem aqui o PUBG que eu instalei, já traz esses outros jogos aí pré-instalados também, ele já otimiza tudo aqui dentro do Game Turbo, ok? Vamos abrir aqui o PUBG, fazer o teste e ver a performance dele. Vamos acessar aqui agora as configurações gráficas e vamos dar uma olhada aqui, resolução máxima HD, mesmo aqui acessando o lobby, resolução máxima HD alta, realista ou modo cinema, ok? Vamos dar o OK aqui, esperar começar aqui a nossa partida e rodar o aviãozinho pra gente ver se ele vai ter algum engasgo. Vamos lá agora pro aviãozinho, fluidez também aí, ó, muito boa, não trava, não engasga, rodando aí de boas, Snapdragon 678, tá aí pra vocês o PUBG rodando liso, 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 beleza? Beleza? Vamos agora acessar aqui o YouTube pra fazer o nosso teste de áudio. Volume máximo, vamos ver aqui a qualidade, olha aí a qualidade que a gente consegue mandar, 2160p, topzera, cara. Abri aqui tela toda, o brilho também de tela já tá no máximo e o som estéreo, galera, ó. Ah, agora sim, ó. Tampando aqui. O brilho de tela dele é muito bom, cores vivas, tela AMOLED é tela AMOLED, né? O áudio dele tá top demais, cara, muito bom. Não distorce, não é estridente. O grado também aí, batendo de boa, sem distorcer, a gente percebe aí uma qualidade, ó, de imagem, de cores, de resolução, muito boa, cara. Top, olha aí, olha as cores. Ela tá linda, cara, show de bola. E agora vamos dar uma olhada aqui no software de câmeras, tá? A gente tem aqui o modo Pro, modo vídeo, gravando aí numa resolução máxima de 4K, 30fps. Temos aí a foto com zoom máximo de 10x, modo retrato. E aqui no modo mais nós temos foto noturna, foto de 48 megapixels, vídeo curto, panorâmica, documentos, câmera lenta, timelapse e editar aqui a ordem, a sequência dessas opções, beleza? Bora lá que eu vou mostrar pra vocês aí algumas fotos e vídeos realizadas e já volta em seguida pra gente finalizar o vídeo. Vídeo aqui, ó, 4K, 30fps. 4K, 30fps do Redmi Note 10. Mesmo na chuva, a gente vai dar a nossa corridinha aqui. Vocês ainda vão registrar o meu tabaco aqui, correndo na chuva assim pra vocês. Tá aí a estabilização, show, com foco também, maravilha. Aqui ele tem como aplicar, deixa eu ver, o zoom, sim, galera, ó. Zoom máximo aí de 6x, ó. 4K, 30fps. Maravilha. Agora aqui é a 1080, 30fps, pra gente ver se melhora a estabilização. Ah, lógico. Mesmo sem uma estabilização dedicada, a gente já percebe, ó, que melhora bastante aqui a estabilização. Muito bom. E aqui o zoom também conseguimos aí aplicar o zoom máximo de também 6x. Ainda estabilizando aqui pra filmagem, ó. Top, hein? Top. E agora aqui, resolução máxima da frontal, 1080, 30fps, ok? Dá um giro aqui, correr um pouquinho. Estabilização, vamos voltar. Apareceu boa também, ó. HDR. Trabalhando aí, ó. Vou botar lá agora. Volta pra mim, focando legal. E aí, galera, curtiram o Redmi Note 10, galera? Eu achei muito top. Cara, eu gostei muito do aparelho, achei a cor dele linda. Uma pegada muito boa. O peso dele também não incomoda nada. Ele não é pesado, mesmo tendo uma bateria grande. Gostei o fato dele trazer som estéreo, tela AMOLED. O resultado de câmeras também. O performance de Antutu foi muito bem. Câmeras aí, gostei muito da estabilização dele, que ele mostrou em 1080. Gostei também das fotos e do vídeo da câmera frontal. Enfim, galera, um smartphone custando a partir de R$1.000, um pouco menos de R$1.000, que foi lançado por esse preço. Cara, vale muito a pena. Carregador turbo de 33 watts, bateria de 5.000 mAh. Com certeza vai ser um sucesso gigantesco da Xiaomi. Já está sendo o Redmi Note 10. Mas foi isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueçam aí o like e compartilhem também para que todo mundo possa conhecer essa belezinha aí, tá certo? Tamo junto, galera. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até a próxima. Valeu. Fui. 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 Legenda Adriana Zanotto